Sra. Exª, Presidente da República Federativa do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva. Sra. Exª, Primeiro-Ministro da República Portuguesa, António Costa. Sra. Exª, Sr. Ministro dos Gossos Estrangeiros de Portugal, Sra. Exª, Sra. Ministra da Defesa Nacional. Sra. Exª, Sr. Ministro das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e restantes ministros da Comitiva, Sra. Ministra da Defesa, Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Sra. Ministra da Saúde, Sra. Comandante da Aeronáutica do Brasil, Sra. Exª, Sra. Embaixadores, Senadores e Deputados que se juntam a nós, Sra. Exª, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Sra. Estimados Executivos da IDD Portugal Defense, Sra. Estimados convidados, colegas do Grupo Embraer, boa tarde e muitíssimo bem-vindos. O meu nome é João Pedro Taborda e sou responsável pela área de assuntos governamentais da Embraer na Europa. Enche-nos de honra iniciar esta breve cerimónia em que lançamos mais uma etapa de cooperação industrial e tecnológica entre Portugal e o Brasil. Com um trajeto que já leva 19 anos, os resultados que temos conseguido em conjunto aqui em Portugal merecem hoje um respeito da parte de parceiros e competidores que muito nos orgulha. Seja no que escutamos na Europa, seja até fora da Europa, onde nos satisfaz ver também a forma como o nosso trabalho contribui para que Portugal hoje esteja no mapa da indústria aeronáutica global. O memorando de entendimento que vamos assinar nos próximos minutos é, por isso, um passo que assinalamos com a confiança de quem traz obra feita, nós, Portugal e os nossos parceiros. E por isso, e sem mais demora, gostaria de convidar para a mesa, onde será assinado o nosso memorando de entendimento, o nosso CEO de Embraer de Defesa e Segurança, Bosco da Costa Júnior, Miguel Braga, membro do Comitê Executivo do CEIA, Luís Vieira, CEO da ETI, José Neves, membro da Administração da GMV, e na dupla qualidade de anfitrião aqui na Ogma e signatário do Acordo, CEO da Ogma, Paulo Monjinho. Agradecendo a todos a vossa presença também e o trabalho que nos trouxe até aqui, convidamos o nosso Diretor-Presidente, Francisco Gomes Neto, a dirigir-vos agora algumas palavras a respeito do que assinalamos hoje. Muito obrigado, Francisco. Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da República Portuguesa, Antônio Costa, nome dos quais eu cumprimento as demais autoridades presentes. Senhoras e senhores, mas antes de iniciar aqui a minha apresentação, eu queria dizer que eu tive um momento incrível nesse voo aqui. Tive a oportunidade de compartilhar alguns momentos. O Presidente do meu país, o Primeiro-Ministro Antônio Costa, tem uma conversa quase que particular. Queria dizer que foi um momento inesquecível para mim e muito obrigado pela oportunidade. Especialmente para mim, como brasileiro e cidadão português, é uma enorme satisfação estar aqui hoje para comemorar uma nova fase no relacionamento entre a Embraer e o Estado português, por meio da indústria de defesa de Portugal. Em 2004, falamos da Ogma, Presidente, em 2004 a Embraer se torna acionista da Ogma no seu processo de privatização e ajudou e continua ajudando muito esta empresa centenária a se modernizar e ganhar bases para voos mais altos. Os réditos ou as receitas da Ogma, neste ano de 2023, serão da ordem de 230 milhões de euros. Mas, em 2026, as receitas da Ogma vão passar de 500 milhões de euros, com a geração de mais de 200 empregos neste período. Em 2010, foi assinado um memorando de entendimento que lançou as bases para a participação da engenharia e da indústria portuguesa no desenvolvimento do KC ou KC-390. Esse momento foi determinante para o crescimento do cluster aeronáutico de Portugal e também o consequente aumento das importações das indústrias daquele setor. Em 2019, foi assinado o contrato de aquisição de 5 KC-390 pelo Estado português. E Portugal se tornou o primeiro cliente internacional e o primeiro cliente nato desta aeronave. Isso foi fundamental para o sucesso do KC ou KC-390. Hungria, em 2020, Holanda, em 2022, também selecionaram o KC-390 como solução de transporte militar tático. E a forma exemplar como o programa KC-390 de Portugal tem decorrido influencia positivamente outras forças aéreas da Europa, como, por exemplo, a Áustria, a República Tcheca e a Romênia. E como discutimos muito no voo, o apoio dos governos brasileiros e portugueses será fundamental para nós conseguirmos esses novos contratos. E uma parte de cada KC-390 é produzida aqui em Portugal e representa aproximadamente 10 milhões de euros de exportações para a economia portuguesa. Nós estamos claramente na presença de um círculo virtuoso e um relacionamento ganha, ganha, ganha. Ganham as Forças Armadas de Portugal pela solução escolhida. Ganham as indústrias portuguesas pelas parcerias estabelecidas. E ganham a Embraer com o sucesso do seu programa. E hoje nós estamos celebrando um novo passo importante, assinatura de memorandos de entendimento em tecnologias relacionadas com o A-29, o Super Tucano, essa máquina linda aqui na frente de vocês, que é outra aeronave de referência da Embraer. O A-29 conta com mais de 260 aeronaves entregues em 16 países. E o interesse dos países nato nesta aeronave levou a Embraer a anunciar o lançamento de uma nova versão, o A-29N, que é o Super Tucano versão nato. Todo o A-29 vendido internacionalmente será modificado aqui em Portugal. A Embraer prevê que o número de A-29N a ser vendido no mercado internacional pode ultrapassar 200 unidades. Isso significa um retorno para a economia portuguesa de aproximadamente 500 milhões de euros nos próximos 25 anos. Portugal é o país onde a Embraer mais tem investido fora do Brasil. E nós estamos confiantes que fizemos a escolha certa nessa parceria estratégica e alinhada com as excelentes relações bilaterais desses países irmãos. Nós estamos construindo um futuro próspero e nos sentimos muito honrados com essa parceria. Vamos continuar a crescer juntos e celebrar voos cada vez mais altos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Francisco Gomes Neto. Bom, antes de passar a palavra ao CEO da OGMA, Paulo Monjinho, apenas algumas linhas sobre os nossos parceiros hoje. Acabámos de chegar do CEIA muito clara a mensagem. Já ouviram este número hoje? Mais de 750 mil horas de engenharia portuguesa no KC 390. E o CEIA hoje é uma referência em Portugal e fora de Portugal. Incluindo, como vimos no Brasil, onde vimos com muita satisfação coincidir no tempo o trabalho com o KC 390 e avanços na cooperação com outras entidades brasileiras em áreas como o espaço, a mobilidade e a saúde. Falando da ETI, é uma empresa do setor de defesa em Portugal e é um spin-off há quase 20 anos aqui da OGMA e desenvolve tecnologias na área da simulação e treinamento, assumindo uma importância estratégica para as Forças Armadas portuguesas e dos seus clientes. A colaboração connosco já ultrapassa uma década e a ETI demonstra na sua atividade de que forma a defesa também gera tecnologias de duplo uso que agregam valor na área civil. A GMV é uma empresa de capital 100% privado derivado de uma iniciativa empresarial com mais de 20 anos. Coordenou em 2006 o primeiro projeto da Comissão Europeia onde a Embraer tomou parte na sua história. Desde aí, temos muito trabalho entre especialistas da Embraer e da GMV enquanto o nosso portfólio de projetos suportados pela Comissão Europeia já atingiu as duas dezenas. E a OGMA? Com a ADN de defesa e da ligação ao Estado português através da parceria com a IDD Portugal Defense, a OGMA segue a sua atuação e o seu caminho nos segmentos militar e civil. No que é um dos maiores investimentos do setor que ultrapassa os 80 milhões de euros, destacamos a instalação em Quim Alverca de uma nova linha para manutenção de motores civis para a Tanuitna e da família GTF. E para vos falar da relevância do memorando para a OGMA e também falar em nome dos signatários de hoje, tenho o prazer de convidar para este púlpito o CEO da OGMA, Paulo Monjinho. Paulo. Obrigada, João. Muito boa tarde. Sua Excelência ao Presidente da República Federativa do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, Sua Excelência ao Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. António Costa, Excelentíssimos Senhores Ministros da República Federativa do Brasil, Sr. Diretor-Presidente da Embraer, Engenheiro Francisco Amos Neto, Sr. Presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança, Engenheiro Bosco da Costa Júnior, digníssimos representantes da Indústria Aeronáutica Nacional, demais convidados aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Boa tarde e bem-vindos à OGMA. Eu vou ser breve, é com muita honra que a OGMA acolhe um momento tão importante para a indústria aeronáutica nacional, como aquele que é hoje aqui assinalado em alverca. Hoje assinalamos mais uma página estratégica desta relação entre Portugal e o Brasil, entre o Brasil e Portugal e todo o património histórico, cultural e económico que ligam estas duas grinações. Para além do idioma, a aeronáutica é um dos exemplos mais evidentes desta ligação sólida entre os nossos dois países, que se iniciou há mais de um século com a travessia aérea do Atlântico Sul, que saiu daqui, que uniu Gago Coutinho e Sacadura Cabral a Santos Dumont. Ao longo das últimas décadas, Portugal e o Brasil têm realmente concretizado uma parceria vencedora assente em conhecimento, experiência e capacidade técnica e de engenharia para desenvolver alguns daqueles que são os mais importantes programas aeronáuticos a nível mundial. São vários os marcos desta ligação de sucesso entre o Brasil e Portugal. No que a OGMA tem beneficiado no seu propósito estratégico para Portugal, destacam-se a parceria entre a Embraer e o Estado Português, na nossa empresa iniciada em 2004, a concepção, a engenharia, desenvolvimento e fabrico de componentes para o KC, o KC 390 Milénio e, a partir de hoje, o novo passo que este memorando de entendimento vem reforçar a cooperação tecnológica com a indústria portuguesa, incluindo as soluções que vão ser integradas na nova versão do supertucano, o A29N. E é no espírito desta parceria que vemos este memorando de entendimento contribuindo para o reforço do percurso da ascensão de cooperação entre Portugal e o Brasil. A partir de Portugal são desenvolvidos projetos de engenharia de alta qualidade e rigor, é concretizada a manutenção de aeronaves civis, militares, motores e componentes, são desenvolvidos programas de modificação de aeronaves e são fabricados vários componentes tão diversos como fuselagens centrais, asas ou trens de pouso. A localização estratégica de Portugal, a competência dos seus engenheiros e a capacidade de responder aos mais diferentes desafios permite à indústria aeronáutica portuguesa atender clientes nas diferentes geografias, Europa, África, América do Norte e América do Sul. Com o memorando de entendimento hoje assinado, o CEIA, a ETI, a GMV e nós, OGMA, juntamos a Embraer neste movimento que afirmará o supertocano A29N no continente europeu e no contexto nato. Muito mais do que simples ambições ou intenções, hoje é feita uma aposta concreta e sempre reforçada na indústria nacional. Nas empresas, nos centros tecnológicos, nas universidades e no talento formado e retido no nosso país. E isso só nos pode encher de orgulho e encarar o futuro de forma muito positiva, com motivação e com muita responsabilidade. Um futuro vencedor que une Portugal e o Brasil, o Brasil e Portugal numa rota de excelência. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós vamos proceder de imediato à assinatura do Morando. Portanto, eu peço aos nossos seis executivos na mesa que procedam à assinatura do documento. pedia. pedia agora logo que concluíssem que fizéssemos a foto da praxe em pé e exibindo a respectiva pasta e pedia uma salva de palmas mais uma etapa vamos começar muito obrigado convido agora Francisco Gomes Neto e Bosco da Costa Júnior a proceder à entrega de maquetes antes de vos pedir uma foto em conjunto com as mesmas pedia aos seis que passassem para a parte da frente da mesa e tirassem uma foto em conjunto aqui à frente Francisco Bosco no meio os colegas pedi-vos mais uma salva de palmas vamos registrar este momento e aplausos aplausos e aí